Um vinho é muito pequeno, um volta e meia é outro, tem que estar trocando, agora isso daí já tem um tempo, de repente, o movimento orgânico quer sair, né? A casa boa daí de frente, a gente fala boa, agora essa acaba bem em frente, e nos fundos tem um vizinho, uma vizinha até muito boa, se dá muito bem com a sua pessoa.